Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E para este debate, recebemos em nosso estúdio Márcio Rabat, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Temos conosco também a Tatiana Dias Silva, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA e uma das autoras de um estudo sobre o tema. Antes da nossa conversa, assista a uma matéria que mostra como está a participação dos negros no serviço público. A presença de negros é baixa entre as áreas de trabalho mais concorridas, especialmente nos cargos públicos federais. Na diplomacia, por exemplo, os pardos e negros representam apenas 5,9% dos que ingressaram entre 2007 e 2012, contra 94,1% de brancos e outras etnias. A ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Presidência da República, lembra que 47% das pessoas que trabalham no serviço público são negras. Ainda assim, esses cargos não estão divididos de forma democrática. Quando você pega o dado do Ministério do Planejamento, em termos daqueles que efetivamente trabalham na administração direta, você tem, na verdade, um percentual próximo de em torno de 30% apenas. E esses 30%, a maioria colocados, como eu falei, naquelas posições menos valorizadas do serviço público, ou naquelas carreiras, ou naqueles cargos que já estão em extinção. Nas carreiras mais valorizadas, você nunca passa de 19%, 15% de negros. Em alguns lugares, chega até 5% apenas de negros. Quando comparamos os salários dos trabalhadores com mais de 12 anos de estudo, o rendimento financeiro médio dos homens negros equivale a 66% do que é conquistado por homens brancos com a mesma escolaridade. No caso das mulheres negras com este mesmo nível educacional, os rendimentos equivalem a apenas 40% do rendimento dos homens brancos. Mesmo assim, alguns especialistas são contra as cotas. Querem pegar aí esse modismo de cota para tudo, para a universidade, embora os prêmios tenham dito que isso é constitucional, e querem inventar agora cotas para concurso público, no intuito de vamos agora nos redimir com algum prejuízo histórico causado a essas pessoas. Isso não existe. Márcio, obrigada pela participação. Tatiana, igualmente, obrigada por estar aqui no Panorama IPEA. Tatiana, você participou de um estudo do IPEA que analisou esse projeto de lei. Quais foram as principais conclusões desse estudo? Bom, nesse estudo, a gente trouxe um pouco a análise desse projeto de lei a partir de uma pesquisa que nós já tínhamos realizado sobre cotas em administrações públicas, tanto de estados como de municípios. Nessa ocasião, a gente conseguiu levantar 50 experiências já existentes de cotas para negros em concursos públicos. E nesse levantamento, nós podemos identificar quatro estados que já implementam cotas, alguns há praticamente 10 anos, como é o caso do estado do Paraná, não só no poder executivo, mas para todos os poderes, uma lei estadual para todos os poderes. Então, nós procuramos identificar quais eram os avanços que esse projeto trazia a partir dessas experiências. O que podemos concluir é que essa possibilidade de cotas já vem sendo desenvolvida com larga experiência em outras áreas e também indicar a possibilidade de melhoria e aperfeiçoamento da medida. Márcio, você é como consultor legislativo, tem acompanhado há algum tempo projetos de lei que defendem os direitos dos negros na Câmara dos Deputados. Como é que você analisa o andamento desse tipo de proposta lá dentro da Câmara, no Congresso em geral? Tem sido consideradas aí as possíveis influências sobre as pessoas de baixa renda que não sejam negras também? A gente fala um pouquinho de cotas para os negros, mas aí existem pontos de vista que mostram a importância também de cotas para baixa renda. Isso é levado em consideração lá na Câmara? Olha, Manaira, eu acho que a primeira coisa a se ter em conta, e eu acho que isso todos os que trabalham nessa área sabem, e mesmo a população em geral sabe, é que esse é um tema central da Constituição da nação brasileira. E por isso, ele nunca deixou de estar presente no Parlamento. Se nós olharmos 200 anos de história quase do Parlamento brasileiro, de alguma maneira a questão racial sempre esteve presente lá. O que interessa agora acentuar é que essa forma de ver as questões vai mudando, dependendo da forma como vai mudando a posição da sociedade sobre certas matérias. Vou dar um exemplo. No fim da década de 90, eu escrevi um estudo na Câmara especificamente para defender a constitucionalidade das políticas de cotas. É engraçado perceber que naquela época era um tema muito polêmico. Hoje em dia, ele foi basicamente absorvido, tanto no Parlamento como no Poder Judiciário, que elas são constitucionais, o que não resolve, obviamente, a questão de se são políticas adequadas ou não a cada momento do país. Eu estava conversando com a Tatiana, chamei a atenção para o fato de que, e ela também concordou, é claro, da diferença de tempo de tramitação que parece estar tendo esse projeto atual de cotas no serviço público, com outras medidas anteriores. Ou seja, você já tem um acúmulo de reflexão sobre o tema que permite decisões mais rápidas. Agora, em cada questão dessa, é verdade, surge sempre a dificuldade de medir o quanto políticas destinadas para um grupo afetam outros grupos. São questões que são também muito discutidas na Câmara, estão sempre presentes. Tatiana, na pesquisa, de acordo com dados da pesquisa, a gente pôde ver que os negros, quando conseguem cargos no serviço público, estão geralmente ali em níveis muito baixos e têm dificuldade para alcançar cargos mais altos, onde as remunerações são mais altas. Até existe aqui um ponto, que em carreiras de nível intermediário, a participação dos negros não é tão pequena assim. Por que existe esse fenômeno ainda dos negros terem tanta dificuldade de chegarem a cargos mais altos? Também tomando as palavras aqui do Márcio, essa dificuldade não está apenas presente no serviço público, ela está presente em toda a sociedade. Então, a gente tem todo um histórico de que, embora tenha falado algum prejuízo para a população, no vídeo anterior, o advogado se posicionou nesse sentido, mas a gente teve um prejuízo histórico imenso e incalculável para a população negra ao longo da história do Brasil, não só no período escravocrata, mas depois desse período, sem nenhuma política efetiva de reparação e de inserção, inclusão da população negra no contexto da sociedade. Por sinal, as medidas que o Estado tomava eram efetivamente para apartar o negro dos progressos e dos benefícios sociais. Então, agora, mais recentemente, nas últimas décadas, que a gente tem tido políticas afirmativas no sentido de tentar trazer maior justiça social para a população brasileira. Então, não é por isso que os negros não ocupam os maiores cargos no serviço público, não conseguem atingir o mesmo nível de escolaridade, porque a gente vem carregando ainda todos esses danos que tanto a escravidão como o racismo e as ideologias, vamos dizer assim, que tentavam minimizar essa marca de desigualdade estruturante na sociedade brasileira, a partir de todo o discurso de que vivemos numa democracia racial, perpetuou. Então, inclusive, em relação à questão da cota social que sempre é colocada, nenhuma dessas 50 experiências que nós analisamos tem esse recorte social, recorte de renda. Porque é preciso que fique claro que o objetivo desse projeto de lei e outras medidas de afirmativa não é reduzir a pobreza, nós não estamos falando aqui de medidas de combate à pobreza. Para isso, a gente tem uma série de outros, um elenco de outras políticas que têm sido bastante exitosas nesse sentido. Nós estamos falando aqui de reduzir a desigualdade racial e enfrentar o problema, que foi muito bem colocado, de ausência da população negra em cargos mais expressivos dentro do Serviço Público Federal, como já foi constatado. Veja agora como o assunto está sendo tratado no Congresso Nacional, onde tramita um projeto de lei que reserva 20% das vagas para este público. Os parlamentares que defendem o projeto de lei de cotas no Serviço Público lembram que o Congresso Nacional está vivendo um momento positivo. Esse momento favorável é que, para quem já esteve alguns anos atrás, esses assuntos eram um tabu que ninguém imaginaria que pudesse surtir efeito. Tanto assim que o melhor momento que nós tivemos foi na Assembleia Nacional Constituinte. De lá para cá, as leis não foram regulamentadas, principalmente as que tratam desse assunto. Um dos relatores do PL esclarece que o critério utilizado para identificar candidatos negros vai ser simplesmente a autodeclaração. A pessoa se autodeclara com base naquilo que as cotas nas universidades já estabelecem, do que o próprio IBGE define como população negra, como população branca. Não tem uma verificação disso? Evidentemente que se alguém se sentir lesado, vai poder recorrer dessa classificação. Mas o critério é de autodeclaração. De acordo com o presidente do IPE, a iniciativa representa uma mudança cultural. No topo disso, o que a gente observa é mais pessoas se reportando como negros e pardos. E quando a gente analisa isso, quem é essa população, são gerações mais novas. Isso está aumentando ao longo do tempo, ou seja, é uma inovação da sociedade, talvez seja um pouco de orgulho racial, alguma transformação que não passa só pelas condições materiais de vida, mas pela cabeça das pessoas, pelos valores das pessoas. E com isso, nos últimos dez anos, três quartos da população que subiu à classe C ou acima se autorreporta como negros e pardos. Ou seja, três quartos é uma mudança que reporta, que reflete mudanças de salário, mas também mudanças de valores, no sentido de como as pessoas se colocam dentro do espectro racial. Márcio, o deputado relator aqui, um dos relatores, explicou na matéria que a gente acabou de ver, que a autodeclaração é o fator correspondente ali por quem vai ser classificado negro ou não num concurso. Você acredita que esse argumento, ou essa forma de escolher quem é negro ou não, pode ser aí um pouco contestada, um pouco arriscada? Como definir até onde uma pessoa é negra e a outra é branca, ainda mais num país como o nosso, que tem tantos mestiços? Bom, Naira, além da ideia de que essa é uma questão muito importante, portanto, estar sempre presente no parlamento ao longo de toda a história brasileira, a outra ideia que eu gostaria de acentuar aqui é que é um tema muito complexo. Essa questão que você está me dirigindo mostra isso. Não há soluções fáceis. Eu defendo que não há outro caminhamento para essa matéria, a não ser a autodeclaração. E vou explicar um pouco isso. Mas, além disso, eu queria comentar antes uma intervenção da deputada Benedita Silva. É que, às vezes, um tema está um pouco parado, porque, justamente por ser complexo, está se juntando material para se tomar decisões. Então, em 2002, houve uma comissão especial que trabalhou sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que apesar que, naquele momento, não saiu nada de novo do ponto de vista legislativo, a discussão foi do mais alto nível. A atual ministra, Luísa Barros, inclusive, coordenou, ajudou a preparar um grupo de assessores do PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que colaboraram na formulação disso. Então, essas ideias vêm sendo amadurecidas. O critério de autodeclaração, ele, obviamente, vai levantar algumas questões. Mas, qualquer outro critério, seria muito mais complicado ainda de levar adiante. Então, eu creio que esse é o único que nós podemos usar. Havendo a decisão de fazer política de cotas, o critério de autodeclaração praticamente inescapável. Tatiana, o presidente do IPE, Marcelo Nery, citou aqui na matéria que a gente assistiu, uma mudança cultural, onde os negros estão se identificando muito mais como negros na sociedade, principalmente no público jovem. Ele falou ali da possibilidade de um orgulho racial. Você vê essa mudança? O que pode justificar essa mudança? Primeiro, essa mudança está nos números. A gente, com um aumento, hoje a população negra já é mais, a maioria da população brasileira. tem essa questão do próprio orgulho, eu acho que também do desvelamento da questão racial no Brasil. Então, eu acho que uma das grandes contribuições das cotas e das ações afirmativas nas universidades foi tirar esse tabu, ou pelo menos reduzir o tabu de discutir a questão racial, de trazer a questão racial para o debate público, de desmistificar a ideia de que vivemos em uma democracia racial, e que o racismo está aí presente, não só tendo como resultado a maior identificação dos negros, como se declarando negros, mas a própria identificação do racismo por toda a sociedade, de que precisamos enfrentar esse problema, que é estruturante das desigualdades na sociedade brasileira, e que precisamos também de medidas que venham a enfrentá-lo. Agora, Márcio, algumas pessoas que são contra esse projeto de lei alegam que, se ele for aprovado, vai se perder aí um ponto que é muito importante no concurso público, que é o mérito, né? Você ser aprovado por mérito, por merecimento. Como é que você avalia essa questão? Olha, o merecimento é uma questão complexa também. Por exemplo, a pessoa que, num concurso que tinha cinco vagas, ficou em sexto ou sétimo, ela não merece fazer aquele trabalho? Todos os estudantes brasileiros que saem do segundo grau não merecem entrar na universidade pública? Eu, pessoalmente, acho que merecem. Então, eu entendo perfeitamente a situação da pessoa que deixou de entrar numa determinada posição, que ela gostaria de entrar, porque as regras lhe impedem isso, né? Mas eu acho que é preciso ver isso por vários ângulos, também pelo merecimento dos que entraram por essas regras, e ainda por outra perspectiva, como nós queremos que sejam essas instituições. Então, você pode dizer, nós queremos uma universidade em que as pessoas que estão lá dentro representem melhor a população brasileira, porque elas vão pensar melhor sobre o Brasil nesses termos. Eu só que estou levantando esse ponto e mostrar que todas essas questões, repito, são muito complexas e a gente não pode sair para soluções fáceis do tipo aquele merece, aquele não merece. É preciso pensar com mais profundidade no tema. Tatiana, agora para esse projeto de lei funcionar, se ele realmente for aprovado, se ele realmente entrar em ação, qual a importância para o sucesso dele o desenvolvimento de um sistema de monitoramento, para que fique muito claro todas as regras, para que todos os candidatos saibam muito bem do que estão participando e também os concorrentes compreendam isso. Esse sistema de monitoramento, um processo de acompanhamento e avaliação, ele é fundamental, principalmente para saber se o projeto está atingindo o objetivo que ele se propôs. No caso, a lei aprovada, se a lei está atingindo o objetivo, que é reduzir as desigualdades raciais, não só no serviço público de uma forma geral, mas nas diferentes atribuições, nas diferentes posições, em termos de remuneração, em termos de acesso, em termos de funções de coordenação, de chefia em áreas diversas. Então, é importante a gente ter tanto um acompanhamento do perfil dessa força de trabalho na administração pública federal, como também de como a política de cotas está incidindo na alteração desse perfil e como essas pessoas profissionais que ingressam, se eles estão efetivamente tendo oportunidades de galgar outros espaços dentro da administração pública federal. Tatiana, eu tenho que cerrar esse bloco, mas eu quero a sua opinião rapidinho sobre a questão da autodeclaração. Bom, eu acho que eu concordo com o Márcio, acho que não tem outro caminho para além, tem outros caminhos, mas acho que o que seria mais interessante pelo que nós já temos estudado pelas outras experiências, inclusive das universidades, é a autodeclaração, e que eventualmente outras experiências que tem adotado, tem adotado comissões também para dirimir eventuais dúvidas que surjam no processo. Nós fomos às ruas para ver a repercussão do assunto entre a população. Veja só. Você é a favor ou contra a reserva de 20% das vagas no concurso público para cotas de negros? Eu sou contra a cota racial de uma forma geral, mesmo que tenha uma herança da escravidão, não acho que é pertinente no contexto atual, acho que os negros têm total capacidade de competir por igual por igual, mencionei um pouco, nem um ponto inferior. Eu sou a favor das cotas, porque é mais ou menos a mesma ideia que teve no começo aqui na universidade. A gente já passou pelas cotas para negros aqui na universidade, todo mundo questionou por diversos motivos, porque não vai dar certo, porque não vai adiantar e tal, mas na verdade acaba sendo só realmente as pessoas se sentem ameaçadas, as pessoas que já estão em uma posição melhor na sociedade se sentem ameaçadas porque vão ter menos vagas para disputar. Eu sou contra. Na realidade, eu acho que o país não vai ser beneficiado em nada com relação a isso. Eu acho que até mais um preconceito contra as pessoas de cor. Eu sou a favor das cotas para negros em concurso público, assim como no vestibular. Por quê? A maior parte dos alunos de escola pública hoje em dia são negros e a maior parte da população pobre do país são negros. Então, eu acho que faz sentido sim fazer cotas para negros no momento. Não tem como você estimular que cotas raciais, seja de qualquer espécie, para negros, pardos, amarelos, indígenas, seja um complemento daquilo que 500 anos de manifestação contínua de desagrava a todas essas classes, sejam feitas principalmente por concurso público. Eu sou a favor. Eu acho que as cotas, na verdade, ela mitiga essa segregação que o negro sofreu desde sempre. Márcio, você acredita que a opinião pública deve ser ouvida na hora de aprovar um projeto como esse que gera tanta polêmica nas ruas como a gente acabou de ver? Olha, Manaria, eu não tenho dúvida que qualquer tema deve ter em conta a percepção geral da população. E eu acho que uma vantagem quando um tema chega a adquirir essa dimensão é que as pessoas passam a refletir mais sobre ele e a se manifestar mais. Porque também não basta ter opinião. É preciso refletir sobre essa opinião. É preciso formar essa opinião com informações adequadas. Então, desse ponto de vista, acho que é fabuloso o que está acontecendo no Brasil hoje dessa discussão estar nas ruas. Quanto à decisão propriamente dita, aí entra toda uma discussão sobre qual é o papel dos representantes, qual é o papel da democracia direta, etc. Eu acho que algumas vezes os representantes podem ter a coragem de tomar uma decisão que estão convencidos que é boa para a nação e procurar que a população se convença posteriormente. Em outros momentos, fica nitidamente abusivo os representantes em uma direção que não tem nada a ver com o que a população quer. Como é que você vê isso, Tatiana? Bom, eu concordo. Eu acho que é importante, um dos grandes benefícios que a gente trouxe dentro da ação afirmativa é ouvir a população trazer esse debate para os espaços, para a sociedade, para a academia, para que esse tema seja discutido de uma forma aberta e desconstruídos alguns mitos e algumas questões dentro desse imaginário social. Mas a gente tem representantes no parlamento que estão autorizados dentro de ouvindo suas bases e ampliando esse debate a tomar esse tipo de decisão. Então, eu acho que momentos como esse, audiência pública, seminários que estão sendo realizados não só agora para esse projeto específico, mas como o Márcio reportou ao longo das últimas décadas sobre a questão racial são fundamentais para ampliar essa consciência e essa discussão. Mas tem um questionamento que existe também, principalmente das pessoas que são contra as cotas, mas é importante a gente colocar aqui os dois lados que dizem que, talvez, já que a população negra tem acesso a cotas nas universidades, colocar essas cotas também no serviço público poderia um pouco subestimar a capacidade da população negra, já que, num curso superior, os negros conseguiriam superar as diferenças que tinham em comparação com a população branca. que você concorda? Eu acho que é um equívoco de ideias e de conceitos. Em primeiro lugar, ninguém está falando aqui que o negro não tem capacidade e que há próprio preconceito contra as pessoas. Não estamos falando nisso. A gente está falando da ausência da população negra nos encargos de melhor remuneração, melhor prestígio, de mais acesso a poder dentro da administração pública federal. É para isso que as cotas estão sendo colocadas. e reconhecendo que a população negra teve historicamente condições de vulnerabilização muito maior e o que tem impedido de que esse quadro seja diferente. Então, quando a gente fala das cotas no ensino superior e aprovada agora recentemente, em 2012, a lei que trata das cotas nas instituições federais de ensino superior, a gente não resolve por uma lei e imediatamente todo o problema que a gente tem de acesso à educação e escolaridade da população negra. Nem reduz todos os outros empecilhos, outros entraves para acesso a cargos desse nível que nós estamos falando. Então, as cotas, por exemplo, a partir dessa lei, elas são... o critério racial é uma subcota, ele tem que ter para acesso às universidades, ele tem que ser primeiro de escola pública e depois de... proporcionalmente na unidade federativa de negros e padres. Então, se hoje, em média, temos, a partir de 2012, cerca de 7% a 8% das vagas no ensino superior, de uma forma geral, no país, reservadas para estudante de escola pública. Em cima desses 7% ou 8%, você tem que ainda incluir o percentual de representação da população, de participação da população negra e indígena no Estado. Então, a gente também não está falando de uma mudança estrutural, embora seja uma mudança importante, seja fundamental. A gente está incluindo as cotas no ensino superior, uma mudança paulatina e progressiva. E, hoje em dia, o concurso público, ele não exige só o ensino superior, ele exige investimento de tempo, de recursos, de um outro capital que não só o ensino superior pode colocar e que foi colocada à parte da população negra por muito tempo. Tatiana Dias, muito obrigada pela participação, igualmente, Márcio Rabá, nossa discussão foi muito importante e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama Ipea fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.